Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Lindaura e esse canal aqui, gente, é um canal dedicado à arte do crochê, onde eu mostro aí pra vocês produções de peças artesanais feitas 100% à mão. São peças aí lindas, exclusivas, únicas, com muitas dicas pra vocês de experiência aí de um artesã de anos que trabalha num crochê. E também trago as aulas, videoaulas, né, passo a passo completo para vocês. Tudo isso disponível aqui no canal gratuitamente. Você não precisa pagar nada pra receber esse conteúdo de graça. Então, desde já, eu convido vocês que gostam desse tipo de conteúdo a se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações no modo todas, porque assim você fica por dentro toda vez que eu trouxer esse tipo de conteúdo. Deixa aí também o teu joinha, o teu gostei, né, que é muito importante pra tá fortalecendo o nosso canal e compartilha esse vídeo se você gostar. Hoje eu vim trazer pra vocês uma lindíssima produção com fio de polipropileno. Mas, como sempre, que vocês sabem que eu amo fio de seda, que é a linha de polipropileno, essa aqui, né, eu vou trazer muitas dicas, gente, nesse fio, porque esse fio aqui, eu fiz uma compra faz bastante tempo e eu comecei a trabalhar com essas marcas. Talvez eu vou fazer um vídeo separado, detalhado pra vocês sobre essas marcas de fio de seda. Mas aí, gente, eu acredito que dá pra vocês perceberem um pouquinho aqui, eu tô gravando aqui à noite pra vocês o brilho e a diferença das marcas de fio de seda, né? Cada uma tem um brilho diferente e dá aí algo diferente na sua peça. Eu vou passar o peso, as medidas, o valor sugestivo de venda. Essa peça aqui é uma encomenda, tá, pessoal? É uma encomenda que eu fiz e eu pensei que ia ser entregue mais rápido, né, com a pessoa quem vai vir buscar, mas como uma pessoa não pôde vir antes e só vai vir depois, eu resolvi gravar pra vocês ela antes de ser enviada, né, e passar todas as informações certinhas pra vocês. Gente, tem muitas dicas boas, principalmente sobre o fio de polipropileno, a textura do fio. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu vou falar as marcas que eu usei pra vocês, eu guardei aqui alguns rótulos, certo? Eu trabalhei com essa marca aqui, ó, da transitório, tá falando que é 457 metros, aqui, ó, e o tex é 350. Aí, gente, eu acho que o tex de 350, tá? Não achei ela grossa, não, esse fio da transitório. 100% polipropileno. E essa outra aqui é da Rainha Moda, todas as duas são a grossa, tá? Pelo tex aqui, acredito que dá pra vocês perceberem. Então, esse tex aqui já é de um fio grosso, eu guardei esse aqui pra mostrar pra vocês. gente, é uma linha, claro, que dá pra trabalhar, principalmente quem tá procurando aí economia, ela é mais barata do que as outras em alguns cantos, mas é um fio áspero, eu achei duro, assim, áspero. Não é um fio grosso, não é um fio grosso, é um fio fino, mas fino, eu achei. O brilho, não tem muito brilho, não achei muito brilhosa. Então, assim, eu pretendo não comprar mais dela, porque o fio de polipropileno já não é muito fácil de trabalhar. E se a gente procurar esses fios assim, ó, principalmente você que tá iniciando, eu dou essa dica pra você, vai ser mais difícil ainda pra você se acostumar com essas linhas de polipropileno, né? Porque se a linha for muito grossa, é muito, muito áspera, né? Assim, ó, áspera, opaca, sem brilho e um pouco, assim, dura pra trabalhar, fica ruim, né? Não fica muito bom, não. E aí, já é uma linha difícil. E aí, sendo dessa maneira, piora, né? E enrosca, às vezes, essa daqui sai bastante, com bastante facilidade do cone, mais do que outras marcas. Eu sempre falo aqui que eu gosto de usar mais a princesa, e agora eu tô testando outra marca. Uma marca nova aí, gente, que é a Lisa, né? Gostei bastante, já falei pra vocês, mas eu quero trazer um vídeo mais detalhado. Vocês vão ver a diferença que aqui no canal, eu vou deixar, gente, eu vou editar esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Aqui em cima vai aparecer nos cards pra vocês, o link de um vídeo, direcionando vocês pra um vídeo, onde eu tenho um vlog dessa mesma peça que eu fiz com a linha princesa, a moda. Gente, a diferença é gigantesca no brilho e na maciez. A linha princesa é muito macia, eu gosto bastante dela. Se você tiver a oportunidade de comprar, eu recomendo. E a Lisa também, é muito boa. E aí, essas daqui, eu já vi diferenças enormes, porque dificulta muito, e também não tem brilho, não tem aquele brilho, assim, que as outras têm. Nem o brilho e a maciez, né? Você vai, eu utilizei aqui o isqueiro, sempre tem o isqueiro por perto, recomendo, né? Que é importante, eu acho até mais fácil trabalhar com, do que com a vela. Usei a agulha número 2, mas eu tô querendo mudar a agulha, eu quero mudar pra essa aqui, gente, essa 1,5, né? Recomendada 1,75, que é o tex da Anne. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês, olha, 1,5, tá? Essa aqui. Eu quero começar a trabalhar com essa aqui, que é 1,5, porque meu ponto é folgado, e eu tô fazendo uns testes ali, ó, no cantinho. Ui, mostrei pra vocês. Mas, só detalhadamente, vocês vão ver já. Então, eu vou pesar primeiro, tá? Depois, eu passo as medidas e o valor que eu vendi, é uma encomenda, lembrando pra vocês, certo? E lembrando também que o fio de seda, ele é bem levezinho. Olha, ele ficou, gastou só 103 gramas, mas, como eu tô dizendo pra vocês, é um fio leve. E aí, é, agulha, você vai usar a agulha da sua preferência, né? Que tem o ponto folgado, eu recomendo que use uma agulha aí, que a tensão de ponto fique bom. Gente, eu, vou ser bem sincera, não gostei do resultado com, é, com essas linhas. Comparado, comparando, né, a outras que eu tenho aqui, mas só que na época tava num valor bem acessível, eu comprei a 1,50, na época de pandemia, gente, subiu muito os fios de seda, e eu comprei nesse valor, e por isso que, é, tem aí algumas que eu vou ter que utilizar, tá? Mas eu quero utilizar aquela ali, a princesinha da fina com fio duplo. Não repare essa bagunça não, tá, gente? É encomenda, graças a Deus, e eu tô colocando tudo ali em cima. E aí, essa princesinha aqui, a fina, eu quero juntar os dois fios pra trabalhar com ela, que eu não posso perder, né? E olha que coisa linda que é. Essa coisa linda aqui, gente, é uma capa para liquidificador. E aí, vocês já tão entendendo, né, o porquê que eu não gostei muito, assim, de trabalhar. Olha a diferença, quem usa a lisa, eu vou pegar pra vocês ali, eu já fiz um rato de pano de prato com a lisa. Gente, eu vou pegar ali uma lisa pra vocês verem. Olha, eu, essa aqui é a transitório. Gente, ó, é bem assim, sabe? Parece mesmo plástico, plástico, muito, não tem assim a maciez, ela é bem áspera, sabe? E se você não se incomoda, tá ótimo, né? O brilho, ó, não tem muito brilho, se você não gosta muito de brilho, então, recomendo, né? Tem pessoas que não gostam. Aí, olha o caimento da princesa, como é diferente, ó. O caimento, ela é mais molinha, é mais macia, e o seu ponto fica mais bonito com a princesa, né? E essa lisa que eu também quero comprar mais dela agora. Olha a diferença aqui, ó. Diferença grande, grande. Não dá pra perceber muito, assim, quando tá com a luz da ring light, mas, pessoalmente, gente, é muito perceptível, tá? Atrás eu fiz assim. Eu vou deixar pra vocês o link da videoaula lá do canal da Ana Arte Crochê, que eu me inspiro lá pelo canal dela, tá? Mas eu não fiz igualzinho, não, tá, gente? Aqui eu fiz tudo no fio duplo, pra adiantar o meu trabalho. Ficou assim, ó, todo tortinho, não é meus pontos, tá? É a própria linha, que eu já fiz com outras marcas e não ficou assim. Só fica quando eu faço com essas marcas aqui que eu tô falando pra vocês. Olha, gente, aqui, ó, vai dar pra vocês verem o brilho dessa linha, a lisa. Olha que brilho lindo. E aqui é o da princesa. Olha, gente, que brilho lindo tem essas linhas. E a maciez nem se fala, vale super a pena trabalhar. Aí, essas aqui, foi as duas que eu utilizei pra fazer. Foi nessas mesmas cores que eu tinha comprado na época que tava na promoção, dois de cada. E essa graphics aqui, também não gostei muito, não, pra falar a verdade pra vocês. Assim, em questão de maciez que eu tô falando, né? E em questão também do brilho. Ela não tem muito brilho, não. Agora, se você não quer o seu trabalho com muito brilho e tudo isso, você não se importa, né? Tem gente que já tem dificuldade de fazer. E aí, né, aumenta um pouco mais a dificuldade, porque ela enrosca também bastante. Gente, o valor sugestivo de venda, eu vou dizer, antes de medir pra vocês, eu vendi por 35 reais essa capa, certo? Que encomenda. Às vezes, eu faço mais em conta de 30 pra baixo, quando é pronta entrega e tudo mais. Mas o valor é esse mesmo, entre 30 e 35, dependendo da região e da sua dificuldade de fazer, já que é uma linha fina e mais de seda, né? Nossa, dá um trabalho bem trabalhoso de fazer. E aí, tem pessoas que sentem uma dificuldade maior ainda. Se pra gente que já tem acostumado a trabalhar com a aula de trabalho, imagina aí pra pessoa que não é acostumada e tá começando agora. Tem que cobrar bem mais, porque senão o trabalho fica, né, bem desvalorizado. A mão de obra, né? Gente, eu vou agora medir pra vocês, mas como eu falo sobre o valor, é opcional, né, o valor sugestivo de venda, depende de cada região. Eu vendi por 35, dá pra vender por muito mais, porque dá muito trabalho fazer com fio de seda. Mas se eu fosse fazer um valor demais, pra mim esse valor tá ótimo. Já dá pra tirar um lucro bom aqui. Olha, gente, de altura, contando desse fundinho aqui, ó, do início da capinha até aqui embaixo. Deu 39 centímetros de comprimento, tá? Eu fico medindo aqui no meu liquidificador e eu vou contar pra vocês as carreiras bem detalhadamente. Então, assiste esse vlog todo pra você não perder e você saber quantas carreiras eu fiz. Lembrando que a aula vai ficar na descrição do vídeo, 22 de largura, certo? Agora, eu vou falar pra vocês as carreiras, quantas eu usei. Gente, aqui, ó, no início, esse início aqui, ele é todo no ponto alto normal, não é ponto alto duplo, certo? Ponto alto normal, no início eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas. Então, são oito carreiras no ponto alto normal. Intercalando aqui, ó, uma carreira normal, uma carreira de aumento, uma carreira normal, uma carreira de aumento, uma carreira normal, uma carreira de aumento. Aqui no meu canal tem até uma aulinha explicando sobre esse acabamento no fio de seda, porque quando você faz assim, facilita bastante pra ele, ele é um fio que ele não estica, tá? Não estica, ele não cede, então, tem que você ter um segredinho aí. Aí, depois dessas oito carreiras no ponto alto normal, eu fiz uma aqui, ó, pegando pra dar esse alto relevo. Fiz uma pegando por trás no ponto duplo. Então, carreiras no ponto duplo, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, peraí, deixa eu botar pra cá, seis, seis, né? Aí, sete, que é aqui que eu tô, sete, oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu fiz quinze carreiras no ponto alto duplo e mais no ponto alto duplo também, viu? Aqui nessa parte de baixo da sainha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foram quinze, né, no ponto alto duplo no verde e oito no vermelho. Essa florzinha tem o passo a passo disponível aqui no canal, tá? Mas ela ficou, achei ela que ficou tão feinha, gente, por conta da linha. Olha o que foi que a linha fez, ó, com o ponto. Deixou, sabe? Ela é meia fina, meia dura, ela não trança, não pega um ponto no outro. Tá vendo essa folhinha? Olha o brilho dessa folhinha, a diferença. Olha a textura e a maciez, gente, deixa o ponto lindo, né? Essa folhinha foi feita com a linha princesa, tá? Princesa moda, a grossa. E essa aqui com a transitória, a diferença é grande. Então, eu não gostei assim muito, não. Tem que falar assim, não sou patrocinada e tudo mais, gente. Mas eu não gostei muito, não, pra fazer alguns detalhes. Fica bem assim, né? Ela é uma linha, pra quem não se importa com muito assim com brilho, que é uma linha assim mais normal, a cor assim sem brilho. E não se importa com a questão da maciez, porque se a pessoa quer uma mais macia, né? Tem que ver aí, né? Outro tipo. Tem várias marcas, eu uso todas essas, como eu tô falando. Mas eu pretendo agora comprar da princesa e da Lisa. Atrás ficou assim, ó. Eu passei esse cordão com correntinhas, certo? Aí, você pode passar 150 correntinhas, 120. Quantas você vai fazendo e vai botando aqui, ó. Que fica assim, ó. Pra poder a pessoa poder apertar lá no liquidificador. E eu deixo, no meu caso, eu deixo essa abertura aqui. Se você quiser fazer um acabamento também aqui, pode fazer. Eu não faço não, tá, gente? Preferência minha. Mas eu deixo essa abertura pra colocar a alça do liquidificador, tá, meu povo? Mas eu amo fazer essas capas. E essa aqui foi uma encomenda. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos aí com Deus. E até os nossos próximos vídeos. Tchau, gente!